Neste feriado de 7 de setembro, lá por Salmourão, ontem, 4h20 da tarde, a polícia fazia fiscalização na avenida Santos Dumont, quando viu dois indivíduos com uma moto e houve a abordagem depois que eles desobedeceram a parada obrigatória. C.G. Titã, a polícia acompanhou pela vicinal Antônio Gonçalves Castro e abordou os dois ocupantes da moto. Com eles, a polícia verificou que o cidadão que estava conduzindo a moto, tem 17 anos, não tem habilitação. Ele disse que comprou a moto, que teria origem de um leilão, de uma pessoa de Sagres, mas não soube informar o nome. Foi feita a pesquisa e a polícia percebeu que a moto tinha sido furtada aqui em Oswaldo Cruz, no dia 2 de setembro, e estava sob investigação. A moto foi recuperada, o cidadão, o adolescente, foi autuado por ato infracional de receptação. A moto permaneceu apreendida, o cidadão, que é menor de idade, foi liberado depois que chegou o pai. A moto permaneceu apreendida, o cidadão, que é menor de idade, foi liberado depois que chegou o pai.